Salve, salve rapaziada, tá começando um vídeozinho insano aí no canal Trapa, trazer mais um vídeo aí pra vocês ensinando a dar capa, subir capa, beleza? Tô passando uma DPI nova aqui pra vocês após a atualização e a sensibilidade, beleza? Então já vai deixando o like no vídeo, Trapa, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, beleza? E rapaziada, outra coisa, segue eu lá no Insta, Trapa, deixa o primeiro link aí na descrição, beleza? Então bora lá pro vídeo, rapaziada, vou passar pra vocês a primeira DPI, beleza? Então vocês vão lá em configuração, sistema, vamos procurar aqui ó, opção do desenvolvedor. Agora vai indo bem lá embaixo, Trapa, indo, vai descendo e vem aqui ó, menor, largura. Coloca 585, Trapa, beleza? Dá um OK, volta lá pro jogo. No caso de você, eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo. Eu não preciso que eu já fiz. Agora aqui nas configurações, rapaziada. Vem sensibilidade. Coloca tudo no 100. Menos AWM. AWM fica a seu gosto. Agora eu vou entrar numa partidinha solo aqui. A hora que entrar eu já volto, beleza? Bora, 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 tropainha. Vou cair aqui em Brasília, rapaziada. Eu quero dar uma testada na XM8 e na N94, rapaziada. Elas estão muito apelando. Deixa eu tirar isso daqui. E a XM8 tá dando pra ruxar direto. A única que eu usei por enquanto foi só a M14. A M14 tá boa de jogar. Tá apelona também. E a VSS. Foi as unas que eu testei. Tropa, se você quiser mais vídeo de dica. Eu sei que eu não sou o rei do capo que dá o bugador. Mas com mais dica aqui eu tô conseguindo ajudar algum de vocês já. Beleza? Se vocês fizeram mais vídeo assim. É só comentar aí. Beleza? Opa. Beleza? Falta só a Armandê Rush agora, hein? Não tem nada pra nós. Rapaziada, se ficar muito longo o vídeo eu vou tá dando umas cortadas, beleza? Pra não ficar muito... Muito grande o vídeo. Opa, opa, opa. Ó o carinho, ó o mocinho aqui. Deixa ele dar uma bobeira pra nós aqui, Tropa. Calma aí. Ele tá achando que tá ali dentro. Calma, meu parceiro. Pode vir. Calma. Calma aí, Tropa. Calma aí, Tropa. Olha minha parceirinha ali. Ó a capinha subindo. E bugou minha tela. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Levou. Rapaz. Bugou minha tela, Tropa. Que isso? Quase morro pro cara. Mas vocês viram, rapaziada? Eu nem puxei muito. E a mira já grudou no coquinho do... Do... No coquinho do vagabundo. Rapaziada, meu gravador parou de gravar Não sei o porquê Mas deu pra entender um pouquinho, rapaziada Sobre a DPI E a Sense, beleza? Então, rapaziada, deixa seu like aí no vídeo Se inscreve no canal que é muito importante pra mim E me segue lá no Insta, beleza, rapaziada? Então, tamo junto, rapa Falou, até o próximo vídeo Fui